Tá roubando seu picolé aqui, Tilício, ó Tá roubando seu... Picoolé, Paulinho, 5 reais, 5 reais Pô, Tilício, tá rico, eu vou filmar o dinheiro dele, não, pra ninguém ver o dinheiro dele Vou filmar só a cara dele Acabou de vender o carrinho pra mim, ó, me contratar Corre, vendeu o carrinho inteiro pro Omar aqui, ó Quanto foi que você vendeu? Hã? 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 3 mil Você vendeu os picol... Você vendeu... Vendeu o carrinho E a moto, cadê a moto sua? Cadê a moto, cadê a moto sua? Delegado, é, novato, virou delegado Como é que você anda na motinha, Tilício? Como é que vocêיר , cadê a moto, cadê a moto sua? E,vouuuh.. E aí 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 o delegado é o delegado aí ó era novato aí virou delegado ele vai fazer do real para ele eu vou pagar só do real agora eu vou pagar só do reais agora não senhor só vou comprar se for dois reais agora recebe um real dela aí o com Deus E aí